Geralmente vocês tentam colocar a garrafa de lixo e não cabe. Então eu descobri uma técnica que você pode fazer em colocar sua garrafa de lixo sem ocupar espaço no bolo de lixo. Você deixa um pouquinho pronta a tampa aqui e vai dobrando a garrafa para tirar o ar e deixando ela pequena. Dessa maneira aqui. Depois que chegar desse jeito, você somente fecha a tampa e ela ficará assim. É muito mais fácil de igualdade do lixo. Muito obrigado.